Olha que legal esse vinho australiano que a gente tem aqui, chama Nineteen Crimes e conta a história de 19 criminosos que foram mandados para a Austrália. E pelo aplicativo dele, funciona por realidade aumentada, ele vai contar a história de cada um. Olha que legal. Agora dá vontade de ter todos os rótulos. Olha que divertido. Você vai ter mudado de Irlanda para Londres, não é mais que um cobre do inglês da prisão. Você vai ter seu novo cusco. Eu espero que você tenha orgulho de você, traita.